Meus amigos rubro-negros, eu posso até estar errado aqui, mas esse time do Flamengo Sub-20 está mil vezes melhor do que o time principal. Pelo amor de Deus, olha só o que esse Matheus Gonçalves fez nessa partida. Não só ele, como a garotada toda. Os caras jogam muita bola. Nossa, gente. Peço rapidinho a tua inscrição, teu like, deixa teu like, principalmente como eu informei num vídeo, o canal Michel Fla está passando por um problema que eu ainda estou tentando resolver, até agora não consegui. Então, gente, deixa o teu like, você vai ajudar o canal Michel Fla deixando seu like, você se inscrevendo também, compartilhe o canal para os seus amigos, você vai ajudar demais. E quero aqui trazer os melhores momentos dessa partida que foi maravilhosa contra o Red Bull Bragantino. Analise sem pular esse vídeo, não pule, que é muito top, muito top mesmo esses melhores momentos. Cara, como eu disse, você vai ver aí o que o Matheus Gonçalves fez. Se liga só. Bom, é o Mengão variando, né? Na esquerda e agora na direita. Peterson para fazer a cobrança. Dois minutinhos de jogo, vem bola para dentro da área. A preocupação da defesa do Bragantino. São os garotos do Ninho, cruzamento foi feito. Quem corta é o Jafambola, sobra, olha o chute de longe. Passa sobre o gol do Gustavo Reis. Na finalização do Matheus Gonçalves, ela vai para fora. É um tiro de meta que o Gustavo vai cobrar o replay. Ajeitou de canhota, mandou bonito. O Gustavo só acompanhou, a bola vai para fora. Três minutinhos de jogo intenso aqui na Gávea. Em três minutos já teve chegada do Flamengo pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Chute de longa distância, bola parada. Olha a pancada de longe do Igor Jesus. Assustando outra vez o goleiro Gustavo. Se acerta, meu amigo, é um golaço. Impressionante, olha só. Num bate-rebate, ela sobrou. O Igor Jesus experimentou. Ela passou de certa maneira perto ali do goleiro. Gustavo Reis, Marina Dama, estava destacando, né? Em pouco tempo, o Mengão roubando bola no campo de ataque. Vai pintar o primeiro batido na defesa. O chute para comemorar. Gol do Flamengo! Peterson, camisa de número 11, na marca de quatro minutos, na pressão do Flamengo. O Bragantino vacilou na saída de bola. O Mengão, atento e esperto na jogada do Mateusão. O toque para trás da primeira batida do Mateus Gonçalves. Em cima da defesa, no rebote, Peterson batendo para o fundo da rede. O Mengão sai na frente antes dos cinco minutos iniciais. Comemora com a nação rubro-negra. Um jogo eletrizante, né? Oito minutos de muita aceleração, principalmente do Flamengo. E o Bragantino sentiu, tentou dar a resposta agora aos sete minutos. É a primeira vez que chega ao ataque, mas já chega com uma finalização perigosa. O Bragantino vem de novo, na canhota. Passe foi feito. Esse é o Marquinhos, de perna à esquerda, cruzamento, rasteiro, desvio! Do Bragantino! Aos oito minutos do primeiro tempo. A equipe paulista empata o jogo. A jogada na canhota. O cruzamento do Marquinhos, o desvio. Para o fundo da rede, Gabriel Amaral. Empata a partida aqui na Gávea. Antes dos dez minutos, dois gols marcados. Um para o lado, o rubro-negro. Um para o lado também do Bragantino. A jogada que começou pelo lado esquerdo, o gol do Gabriel Amaral. O goleiro nascido no ano de 2003, né? Está aí quase no limite da idade do sub-20. Veja a Fão, tentou sair jogando. Peterson domina. Ela fica viva na esquerda. Igor Jesus. Vai tentar a inversão. Bola longa. É para o Wertham. Foi esperto. Botou na frente. É pênalti. Aos 34 minutos do primeiro tempo. Foi mais rápido que todo mundo, Wertham. E o goleiro Gustavo saiu todo errado. O replay na tela. Bola longa. Bola longa a inteligência do Wertham. A bola quica. Ele percebe que o zagueiro não ia chegar. Ele acaba botando na frente, meio que de lado, meio que de ombro. E o goleiro Gustavo chega todo atrapalhado, hein, Marina? Pênalti para o Flamengo. Foi inteligente. Principalmente nesse momento, né? Do jogo que o Flamengo não estava conseguindo chegar. Aí o ataque estava até sofrendo uma certa pressão do Bragantino. Bragantino até sem finalizar, mas que chegava. O Flamengo não estava conseguindo trocar aqueles passos que a gente conhece desse time. Então, uma boa oportunidade do Flamengo tentar, mais uma vez, sair na frente no placar. E o Matheusão, né? Já está na bola. 35 minutos. É, cartão amarelo também para o goleiro Gustavo Reis. Você acompanhando junto com a gente 35 minutos. Até aqui, um a um. O Mengão pode passar na frente. Matheusão vem para a bola. Capricha, Matheusão. É o camisa de número 9 do Flamengo. Perna direita na bola. Matheusão bateu. É para comemorar. Gol! Do Flamengo! Aos 36 minutos do primeiro tempo. O pênalti bem batido. Matheusão, acima de tudo, rubro-negro. Amor maior não tem igual. Goleiro. Foi para o lado esquerdo. O Matheusão desloca o goleiro Gustavo. O replay na tela. Bola para um lado. Goleiro para o outro. O Mengão está de novo na frente. Wesley. Aí na tela. Juan. Passou. Goleiro Matheus Cunha conversou com a Julia Corson também antes da bola rolar. Todo mundo de olho. Todo mundo atento. O Flamengo vem lá na esquerda. Vence por 2 a 1. Vitor Hugo abrindo espaço. Tocando para o Matheus Gonçalves. É para o Verton. Dominou. Vai cruzar. Preferiu. O toque para o meio. Desvio. É para comemorar. Gol! Do Flamengo Vitor Hugo de volta. Aos 45 minutos. Faz o nosso Vitor Hugo ali. O cruzamento do Verton. Bola no meio. Toque de perna esquerda. O goleiro Gustavo até toca na bola. Ela vai para o fundo das redes. Que corta de novo. E agora tem o contra-ataque. Bola para o Raí. O Mengão já na recomposição. Quase 15 minutinhos. Raí. Bola enfiada. Saiu do gol errado. Calma! E o toque para o gol. Do Bragantino. Aos 15 minutos do segundo tempo. Lá no Instagram. Arroba Flamengo Futebol Feminino. Beleza? Vamos dar uma moral aí para as nossas meninas da Gavi. E amanhã a transmissão a partir das 2h30. Mas antes disso. 11h da manhã. Vai ter treino ao vivo. Aqui o Flamengo acelerando. Olha o Matheus. Gonçalves entrando na área. Toque para trás. Olha o Peterson. Fez o drible. Ainda ele dentro da área. De calcanhar. Bate para o gol. Matheus. Bateu. Golaço. É para comemorar. Gol. Da Joia Ruro Negra. Aos 25 minutos do segundo tempo. Na calma. Categoria e talento de Matheus Gonçalves. O Mengão marcando o quarto gol. Está ele na tela. Um replay para você acompanhar. Na jogada. Pelo lado esquerdo. Peterson de calcanhar. Paz e lindo. E a calma de perna direita. Bate na defesa. Bate também na trave. Morre no fundo das redes. O Mengão está na frente. 4 para o Flamengo. 2 para o Bragantino. É o Flamengo vencendo o jogo. 9 pontos. Líder do grupo A. Diego. Lá na direita. Saiu mal. Olha a equipe do Bragantino. A bola. Batida. Que defesa. Tem rebote para o gol do Bragantino. Marquinhos colocando no lado esquerdo do Cauã. Aos 48 minutos. O Bragantino desconta. Bom rapaziada. Esses foram os melhores momentos. Dessa partida do Mengão Sub-20. Que enfrentou o Red Bull Bragantino. Pelo campeonato brasileiro. Eles que deram um show. Destruíram o Red Bull Bragantino. Mas aí. Você gostou? Comente aqui embaixo. Eu quero saber muito do que você achou. Deste time Sub-20. Contra o Bragantino. Se inscreva. Deixe o seu like. Bora deixar o like. Amassa o seu dedo no like. Você vai ajudar demais. E ativa aí o teu sininho das notificações. Para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal Michel Flar. Beleza? Muito obrigado de coração. E até a próxima. Saudações rubro-negras. Tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí